salve salve rapaziada seja todos bem vindos a mais um vídeo aqui vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês aqui o nosso primeiro vídeo voltado ao multi play aqui do code vanguard aqui no canal beleza é eu tô com um jogo desde que lançou porém não fiz nenhum vídeo do outro jogador mas nós estão fritando ele em live então espero que vocês colhem lá tá é hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês algumas dicas rapaziada sobre visibilidade do jogo melhoria de gráficos melhorias aí o controle também que você pode estar fazendo com a de sensibilidade alguns ajustes aqui outro ali que vai estar impactando diretamente nessa game play podendo te ajudar bastante beleza então eu espero que vocês curtam esse tipo de vídeo muito embora vou trazer pra vocês game plays também tá bom mas hoje é voltado mais para a configuração aqui do game que tem muita configuração nova e tem muita gente que não sabe tá lembrando que eu tô jogando pelo se quiser se então tem algumas configurações que vão aparecer pra mim não vou aparecer pra vocês tá é então é isso deixa seu like se inscreve aqui no canal ative o sininho para não perder nenhum vídeo é inclusive não é que esse vídeo vai estar saindo a gente vai ter um live lá no tweet tem tipo tv barra jpgp a gente vai estar jogando aqui o battlefield ou pode ver igual está ou então força 5 gt sanders não sei bem mas o código de lei a gente vai estar jogando ele com certeza tá bom então vamos lá vamos dar início aqui a gente vai começar aqui pelo controle eu jogo pelo controle a minha sem citar 10 barra 10 está no zona já com 15 15 mas aqui eu abaixei porque aqui tem fator do fovei parece que assim está muito alto é muito bom então até acostumar tá no 10 10 tá mas assim se é algo bem particular vai de cada um cada um acostuma de uma forma às vezes o controle da pessoa tá bom ou ele tá ruim aí tem que ter uma sensibilidade diferente entendeu então a minha deixa aqui esse jeito é multiplicador de sensibilidade aéreo deixo no padrão que é um e aqui eu deixo nos 50 beleza aqui eu não mexo sensibilidade personalizada por zoom o esquema de botões como o meu controle é um controle padrão em pedras em nada eu deixo no soltador tático porque eu pulo no l1 ou com o parkour na bolinha e o slide que esse eu dou no sr beleza rs aqui no meu aqui eu não mexi nada absolutamente nada que eu deixo do jeito que tá beleza só na zona morta aqui que eu abaixei eu achei 7788 beleza olha isso aqui que eu mexi é transição de tempo da sensibilidade desse instantâneo padrão pra cima aqui eu deixo praticamente tudo no padrão beleza rapaziada agora vamos em jogabilidade ajuda de mira que assistência de mira deixa ativado deixa padrão beleza pra mim é melhor que tem ajuda de mirar o pontar ativado ativação de apoio de uma arma eu deixo no mira corpo a corpo movimento de saída depois de uma arma eu deixo ativado troca de armas e munição o que que acontece nos postaram a gunfight isso a munição acabou ele vai trocar automaticamente que às vezes pode acabar eu sei esquecer trocar de arma beleza pouco certo cego deixa ativar beleza transição de área automática deixe parcial espera de postura na trans posição deixa ativado corrida automática que eu deixo corrida tática automática beleza pra eu não ter que ficar pressionando o nosso analógico que isso evita do controle estragar ajuda muito na durabilidade dele avançar automaticamente eu deixo desativado se não toda vez que eu corte o boneco está correndo igual doido isso eu não curto é cancelar recarga o correio ativado beleza porque às vezes você está fugindo do site você acabou de matar um cara sabe que você munição e vai ter chegando o outro você tá recarregando se você deixar esse aqui desativado o seu boneco não vai correr vai continuar andando enquanto a arma não carrega comportamento deslizar eu deixo apertar que eu dou um clique desliza totalmente é comportamento ao ponto da mira segurar do equipamento segurar comportamento administrativo segurar também de arma segurar é comportamento ao interagir e recarregar o brilho eu deixo melhores a interação e comportamento de placar ou deixar o tempo gráficos área segura eu deixo no máximo possível recomendo vocês também deixaram o brilho eu deixo em 61 beleza personalização de cor eu acho que eu não mexi em nada mas é que você pode mudar do jeito que você quiser beleza é campo de visão eu deixo no fob 120 às vezes abaixo por 110 e 115 eu vejo que eu não tô enxergando cara muito bem independente do mapa e eu deixo sob efeito a mira porque eu não gosto de cada naqueles um porque às vezes me atrapalha beleza às vezes eu fico meio confundi tá bom movimento da câmera de espadão 100% perda de fogo movimento eu deixo desativado isso aqui é bom mais para campanha tá rapaziada é profundidade de campo eu deixo ativado e perda de fogo movimento da arma desativado também tá bom você tá jogando a campanha cooperativa da vida desse aqui ativado isso aqui deixa o jogo muito bacana vai parar muito player não é bom isso aqui rapaziada é uma dica que eu vou estar dando pra vocês aí pra você está melhorando qualidade de imagem caso vocês não estejam enxergando bem a galera beleza que é o força do fidelity fixe que é beleza se ativa ele aqui e aumenta aqui um pouco que ele vai te dar nitidez beleza de alto contraste tá bom então você deixa aqui no 94 95 mas lembrando que se você está jogando isso aqui num ps4 xbox sony ativar muito isso aqui e chama muito alta que isso é pode perder um pouco de desempenho tá bom no meu também porém aqui no meu praticamente não cai nada tá bom isso aqui transmissão de textura sob demanda deixa ativado mas eu não mexo em nada beleza no áudio deste aqui sempre 150 por cento da música com muito música toda hora e o restante eu deixo tudo simples beleza foi de sonoro de marca deixou clássico mas tem o do vingude aqui também que é da horinha tanto faz que eu não ligo aqui eu deixo em fones de ouvido porque o que eu tô jogando mas se tiver na tv se deixar falando tv por aí vai ser de baixo ativado ao de um desativado beleza você deixar o de um ativado você não vai conseguir desse praça o cara tá vindo pela esquerda ou direito o som vai estar fluindo em um canal só entendeu ativado ativado é que eu deixo alto falantes porque eu deixava falando se passa aí a voz de geral na live beleza o pessoal ps4 por aí vai se eu deixar fones de ouvido sai só pra mim tá bom mas no seu caso aí se você não faz lá e se deixar fones de ouvido não o volume do bate-papo de 9 eu deixo em 90 no microfone 25 tem que até aumentar um pouco é e efeito de baixar eu deixo normal sem efeito nenhum beleza mas se tu curte você pode mudar isso aí que é bem bacana também é legenda deixou muito grande que eu uso o oxy então tem hora que eu a visão eu fazendo lá é por muito tempo a visão fica doendo aí eu deixo muito grande que eu não tenho que ficar forçando demais beleza legenda desativar mas você vai de você você pode desativar se você quiser a mais da legenda padrão aqui eu praticamente não mexo em nada só que no telemetria que é aquelas opções que estão em cima aqui ó vocês quiserem ver aqui ó tão bem aqui em cima aqui que são fove latência perca de pacote isso eu deixei ativado que eu gosto de ver se eu tô com perca de pacote as horas e por aí vai beleza o tamanho da telemetria aqui ó menor padrão e por aí beleza o minimap eu recomendo você sempre deixar ele no quadrado porque no redondo você vê tem menos áreas para você tá vendo beleza no quadrado você já tem bastante rotação do minimap deixa ativado o restante aqui ativado e a bússola em letras beleza restante aqui eu não mexo e nem aqui nem então rapaziada essas são as melhores configurações ao meu ver aí do para quem joga no console alguma serve aí para quem tá jogando aí também no PC beleza são configurações muito boas tá bom tem que em breve eu vou trazer para vocês aí algumas configurações de armas tá é de smg e tudo mais diamante nesse jogo até que tá bem bonitinho beleza então eu vou tá trazendo aí para vocês dentro em breve é algumas configurações de melhores armas e gameplays também vou trazer muito conteúdo também do bf tá bom rapaziada que tá aqui já instalado e é isso então espero que vocês tenham curtido o vídeo vídeo foi mais para ajudar vocês aí mesmo tá bom é deixe seu like se inscreva no canal ativo sem limpar não perder nenhum vídeo segue a gente lá no tweet o link está na descrição aí o tiktok também e listar que não tá bom é a gente faz live lá todos os dias a partir das 22 horas mais ou menos então é isso rapaziada fiquem com deus uma ótima tarde para vocês e um ótimo final de semana é nóis